Olá, pessoal! Vamos de arte do começo de ano, né? Resolvi... Opa, caiu o lencinho aqui. Resolvi testar hoje a tintura Amor de Carnaval da Avon, na cor violeta, plena folia, que é uma temporação temporária, né? Tem três cores, essa rosa e azul, eu vou fazer vídeo das três, tá? Mas tem que dar o tempo dos dez dias, né? Pra sair a cor, mas eu vou ver o resultado, né? Tá falando que fica, no meu caso, vai ficar assim, ó, do castanho, vai ficar um castanho meio avermelhado, né? Vamos ver como que vai se comportar na minha pele. Tá falando aqui na embalagem que é importante fazer a descoloração do cabelo, mas eu não vou fazer, tá? Lava o cabelo... Tá falando que não é pra lavar o cabelo, mas como eu gosto, eu sempre, quando eu passava tinta no cabelo, eu gostava de lavar, eu resolvi lavar, tá? Lava pra separar, faço aplicação uniforme nas mestres escolhidas, com a ajuda de um pente e espere vinte minutos. Vamos lá! Eu acho que essa tintura, ela dá pra várias passadas, né? Então, eu vou colocar aqui no meu potinho, deixa eu... Pus um plástico aqui, gente, eu não tenho lua, eu vou ter que passar com a mão. Vocês estão vendo que não vai dar muito certo isso, vai ficar com a mão roxa uns cinco dias. Vamos lá! A embalagem dela é assim... Eu já deixei um plástico aqui, um papelzinho, já tudo meio que de... Eu vou ficar com o dedo roxo, nunca mais vai sair da minha mão isso aqui. Ai, Jesus! Olha aqui a cor que ela é. Eu vou pôr um pouco aqui... Eu acho que já tá bom. E eu vou passar no meu cabelo, gente, tô correndo de medo, ó. A cor, gente, é bem tranquila, ó. A cor não, o cheiro. O cheiro é bem tranquilo, eu não tenho cheiro de... De tintura, não, tá? Vamos lá. Vamos primeiro pentear o cabelo. Eu tô olhando ali no espilho maior e filmando ao mesmo tempo, tá? Porque senão eu não consigo. A pessoa... E a bateria do celular tá acabando. A pessoa acabou de se recuperar de uma gripe e o que que ela tá fazendo? Arte. Deixa eu colocar o celular pra cá. porque tá acabando a bateria e eu vou ter que pôr. Pronto. Muita calma nessa hora. Então, vamos retornando às gravações. Em vez da pessoa ficar de boinha, catinha, né? A pessoa vai atrás de fazer arte e a gente vai ficar com a mão roxa pro resto da vida. Porque a pessoa não tem uma luva pra passar. Será que eu lembro como que pinto o cabelo? Gente, eu já tô todo tempo que eu pinto meu cabelo. Tô muito corajosa hoje. Deixa eu pegar um rabinho. Nem um... Uma pirainha pra... Pra pessoa... Amarrar, a pessoa não tem. Vamos começar. Vou amarrar esse lado. Eu lavei só com shampoo, tá? Eu tinha muito costume de fazer isso aí. O que que eu fazia? Eu misturava o... Um pouquinho de hidratante na tinta pra fazer meio que um banho de brilho, sabe? Gente, eu não sei se vai dar certo isso. Não sei. Precisa fazer uma piranha. Assim eu acho que eu não vou conseguir. Bom, tentaremos. Tentaremos, tentaremos. Olha aqui. Vou pegar essa mecha aqui de cabelo. E vamos lá. E vamos lá. E vai jogando pra lá, gente. Mesmo que faça o maior bagunço da sua vida. E vai jogando pra lá. E a mão vai ficando roxa. E o rabinho também. Gente, tomara que não suje todo o meu quarto. E vai jogando pra lá. Tomara que não espirra também. Precisa espirrar. Aí, vai ficar bagunço. Aí, vai ficar bagunço. Deixa eu colocar aqui, ó. E vai ficar bagunço. E vai ficar bagunço. Vou espalhar bem com os dedos Nossa, cabelo Diz que dura até 10 lavagens Vamos ver Se dura mesmo Até 10 lavagens E as costas Tomara que das costas Saia mais rápido Socorro E as costas O cheirinho até é bem gostoso Viu, gente? Não tem cheiro ruim, não Eu acho que esse vídeo não vai ficar muito grande não Porque meu cabelo não é tanto cabelo assim Vai pra lá você Depois tem que esperar o tempo, né? Do agimento Da... Da tígis Vamos lá pra frentex Acho que esse tanto de tinta que eu pus Deu pra meia cabeça só Isso, já passa na testa Sujeirada E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar aquela enrolada cabreira, né? Vou fazer um coquinho aqui. Eu acho que eu vou prender meu cabelo. Hum... Deixa eu ver se eu consigo pegar um grampo. Aqui. Gente, socorro. Sei que eu não abro nenhum grampo na minha vida, mas... Bota a tinta até na boca. Socorro. Vamos lá. Vamos pro outro lado. A gente pega e põe mais um pouquinho da tinta aqui. Na hora que não caia muita bagunça, depois tá caindo. Depois eu vou ter que amarrar uma sacolinha na minha cabeça. Põe. Assim, ó. Eu vou amarrar um rabinho. E vou fazer um buricutinho assim. E já era. Vai ficar assim. Agora vamos pro outro lado. Ai, Jesus... Tá sendo bem rápido até, eu achei. Aqui não tá sendo... Muito demorado, não. Eu tô fazendo um buricuinho. Foi tudo bem rápido. Aí... E aí... Tá sendo bem rica. E aí... Vai ficar assim. Um beiju sozinho doallejo. E aí E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E sinceramente, eu achei que não fez tanta bagunça mesmo, não. Eu só espero em Deus que essa coisa saia da minha mão. É só isso que eu peço pra Deus. Vamos lá. 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 Deu sozinha. E não ficava ruim, não. Só que eu tinha mais prática, né? Agora eu tô meio enferrujada. Não é tão difícil assim, não. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Trago o feito. Vou espalhar bem aqui atrás. E estrago feito. Tô vendo o que vai dar isso agora. E eu pus a quantidade certinha de tinta, gente. Não desperdicei nada. Acho que dá pra pintar mais uma vez ainda, Fabio. E agora, vamos dar um pause no vídeo, aguardar os vinte minutos e ver o que que vai dar. Deixa eu ver o que que eu vou pausar esse vídeo agora. E voltei. Esse foi o resultado, gente. Eu acho que no meu cabelo não pegou. Eu vou pentear, dar uma secada nele e venho mostrar pra vocês como que ele ficou. Mas eu acho que não pegou. Mas eu acho que não pegou no meu cabelo não, gente. Pelo menos molhado não dá pra ver, ó. Vamos secar. E voltei trazendo realidades, fortes realidades. Gente, no meu cabelo não pegou. Tá? Não pegou nada, 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 nada. Tá da mesma cor. O bom é que não estrago o cabelo também, né, gente? Tá até brilhante o cabelo. Ficou bonito até o cabelo. Mas não pegou, tá? E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e... Só fiquei com a minha roxa. Tchau. Tchau.